Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu acho que eu deu estar aparecendo pra vocês aí com o rosto um pouco inchadinho de dormir, né? É que é de manhã bem cedinho ainda, enquanto o sol não bate aqui na minha janela, então eu aproveito pra gravar, tá? Pois bem, eu quero dar uma dica pra vocês que certamente você já conhece esse produto, que é o gel facial e corporal de enxofre da Sepsia. Ai, não sei... Ai, focou! Olha que show! A minha unha tá muito feia, gente, porque eu não tive tempo de fazer, tá? Desculpem. Mas voltando a um gel. Então, vocês sabem que eu sempre usei o sabonete em barra de enxofre da Sepsia no rosto, porque pra mim dá super certo o sabonete, ele é muito bom. Além de ser um produto super barato, né? Melhor ainda. E daí, eu já tinha usado outras vezes este aqui, só que ele era com esfoliante, era só pra parte de costas, braço, colo, né? Peito. E este aqui, ele é facial e corporal. Só que eu já vou avisar que pro rosto, eu achei ele um pouco forte demais, tipo assim, ele limpa a pele demais, fica um pouco que repuxando a pele. Mas, gente, eu voltei a comprar este produto, porque eu e meu marido, nós temos a pele totalmente oleosa, muito oleosa. E daí, vocês sabem, né? Quem toma suplemento sabe que a suplementação, ela dá mais espinha e cravo. Digamos assim, quem tem a pele oleosa, que tem a probabilidade de ter, pode causar mais ainda espinhas e cravos. E foi o que começou a acontecer comigo. E aí, começou a me sair espinhas, assim, aqui nessa parte do braço, e o meu marido já estava com espinhas, assim, bastante nas costas. Resolvi comprar. Só que eu tô explicando isso só pra vocês verem que, mesmo tendo a pele oleosa, as pessoas reagem diferente aos produtos. Porque o meu marido, ele começou a usar, e assim, em dois, três dias, começou a limpar as costas dele, aqui essa parte do braço. E eu já fui diferente. Eu vejo mais ainda espinhas e alguns cravinhos, assim, na lateral. E aí, depois, começou a limpar a minha pele. Então, às vezes, as pessoas perguntam, né? Ai, tu tem a pele oleosa? Eu também tenho. Então, vai dar o mesmo resultado? Não necessariamente. Quando começou a me sair mais, ainda eu meio que me assustei, mas eu não parei de usar, porque realmente ele é pra limpar. Eu paguei nesse produto, ele tem 250ml de produto. É bastante coisa, né? Relativamente grande. Eu paguei quase 25 reais. Creio que foi 22 a 24 reais. Não foi tão caro assim. E é um produto bem forte. Quando passa, assim, no banho, quem já usou, sabe? Quando passa no banho, a pele parece que fica gelada, sabe? Fica uma coisa, assim, meio que ardendo. Ele diz aqui, ó. Promove uma limpeza máxima, á de estringente. Mantém peito, costas e braços livres de cravos e espinhas. E elimina a oleosidade da pele. E realmente, tá dando super certo pra gente. E eu resolvi vir e falar pra vocês, porque muita gente pergunta pra mim a respeito de cravos e espinha nas costas, no colo, no peito, no braço, né? O que a gente pode estar fazendo? Então, eu acho que é bacana a pessoa investir num produto desse aqui, porque não é um produto, assim, caro, né? E ele é grande, na minha opinião. Ele tem bastante produto, ele rende bastante. Então, a minha dica pra vocês é essa. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Ah, gente, olha só. Algumas pessoas estão me pedindo pra que eu volte a fazer vídeo de pele. Mas, assim, jamais eu não parei de fazer vídeo sobre produtos pra pele. É que eu tô testando alguns produtos e eu prefiro testar bastante pra vir e contar pra vocês, tá? Mas eu tô testando, sim, alguns produtinhos novos pra poder fazer um vídeo bem completão de pele, tá bom? Jamais eu vou parar de fazer vídeo de pele, porque eu adoro falar de creme, de pele. Vocês sabem, né? E o vídeo era esse. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.